O primeiro nível da taxonomia de Bloom é o Remember. Neste nível cognitivo, envolve habilidades que faz com que o aluno recorra ao conhecimento que está localizado na memória de longo prazo, onde neste conhecimento estão as definições de algum tópico que ele aprendeu no conteúdo. Bom, entre as skills que nós temos neste nível cognitivo está o Recognizing. Neste skill, reforça o conhecimento do aluno em localizar informações que estão na memória de longo prazo e comparar com informações que são apresentadas. Por exemplo, vamos supor que eu esteja aprendendo o conteúdo de comandos de seleção. Então, existem vários tipos de comandos de seleção. Seleção simples, seleção composta, seleção múltipla ou seleção alinhada, por exemplo, são as definições. Eu preciso entender o que é cada uma delas. Então, essa definição vai ser apresentada para o aluno e, em seguida, o aluno tem que optar entre as opções que nós temos, qual se encaixa perfeitamente com a definição. Por exemplo, nesta questão, neste item, nós temos a seguinte situação. Com base no seu entendimento sobre comandos de seleção, você vai verificar entre as opções qual delas é o comando de seleção que tem a seguida definição. Ele permite criar uma expressão que pode ter dois caminhos, um quando o resultado da condição for verdadeira e o outro quando o resultado for falso. Neste caso aqui, nós temos quatro opções de múltipla escolha e, entre as opções que nós temos, todas elas são tipos de comandos de seleção. Mas qual é a que tem, justamente, o desvio de fluxo que permite, por exemplo, você ir para uma condição quando é verdadeira e outra quando é falsa? Neste caso, é a letra B, seleção composta. Todos os itens que reforçam essa habilidade têm que ter, justamente, uma definição e, em seguida, apresentar, por exemplo, entre as opções que nós temos. Assim, reforçando o conhecimento do aluno em recuperar essa formação na memória de longo prazo.